Pai, eu estava pensando aqui em ir para o Iatipu, mas tem valor aqui no espaço, é top! Olha só gente, certinho, um monte de arroz aqui no espaço legal. Verdade ficou top demais, olha só o nosso barraquinho. Ainda tem uma área aqui, uma área aqui, ficou top! Chega aí! Eu sou o fogo que... Let's get started! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal